Oi, você gostaria de receber a visita do pessoal do Tribunal Regional Eleitoral na sua escola? E ainda levando a urna eletrônica para que os seus alunos possam conhecer o mecanismo? Então, meu nome é Thales Perrone, eu trabalho na Escola Judiciária Eleitoral do Estado de Goiás e estamos aqui para te fazer um convite de nós participarmos online ou presencial junto aos seus alunos, seus professores e funcionários para tratarmos de assuntos relacionados à cidadania. Basta você ligar no 3521 22 92 e agendar uma visita. Estamos aguardando você! Um abraço!